Eu lembro como é que era o mundo dos relacionamentos pré-Tinder, sabe? Tempos anteriores. Por exemplo, os pais de um amigo meu, eles se comunicavam por carta. Isso mesmo, correio, escrever na mão, envelope, selo, é, é, manda no correio, sabe? Até telefone naquela época era mais complexo. E aí o que acontece? À medida que as coisas foram evoluindo, cada novo meio de comunicação deu uma nova dinâmica no mundo da conquista. O mesmo vale para a internet, o mesmo vale para o WhatsApp, o mesmo vale para o Tinder. E aí com uma psicologia particular, cada um tem uma forma de passar o seu recado. E um dos principais hoje em dia são as mensagens de texto, de SMS, WhatsApp, Telegram, Tinder, Facebook, Messenger, enfim, você já sabe que não é a mesma coisa que contato ao vivo, né? Uma coisa escrita pode ter um efeito muito diferente da mesmíssima coisa dita ao vivo. E aí nesse vídeo aqui, então, eu quero te dar três mensagens de texto muito específicas que vão fazer o cara que você gosta correr atrás de você. Então, lembrando, você vai ter que mandar a mensagem para ele por mensagem, WhatsApp, Instagram, por aí vai. Então, eu tenho ajudado as mulheres a atrair os caras que elas querem por um bom tempo agora. E tem uma pergunta que é recorrente, que sempre aparece, mas que eu notei que a coisa estava piorando com o tempo, tá? As mulheres, elas ficam se perguntando por que os homens, eles desistiram, eles nem tentam mais. Eles não chamam mais para sair, eles não tentam conquistar, eles não tentam ser românticos, eles não correm atrás. É como se eles quisessem que a coisa toda fosse fácil, mastigada. É como se eles quisessem mandar uma mensagem e que você simplesmente fosse na casa dele. E assim, a realidade é que vocês querem que nós homens investamos mais em vocês. E eu tenho uma crença hoje em dia de que as mulheres que conquistam os melhores caras, e não só os melhores caras como os mais bonitos, tá? Mas os melhores comportamentos desses caras, os caras que se comportam de forma romântica, os caras que são decentes, por aí vai. Elas têm duas coisas, duas coisas que trabalham a favor dela. A primeira, elas têm padrões e exigências muito mais elevados que a maioria. As pessoas, elas tendem a achar que quando você é muito exigente, você está espantando os caras e você acaba ficando sozinha. E na verdade, eu acho que é o oposto, eu acho que é o completo contrário disso. Eu acho que padrões e exigências elevados deixam você mais atraente, te transformam em uma mulher mais empoderada. Mas essas mulheres, elas não têm apenas isso. Elas têm a habilidade de demonstrar essas exigências para um cara de uma forma que é atraente para esses caras. E esse é o verdadeiro segredo. Ter exigência é igual a ter confiança, sabe? Saber comunicar de uma forma adequada as suas exigências, então é igual a sua competência. E a indústria alimentícia tem um termo chamado sweet sour spot, que é o ponto ótimo. E o que significa isso? É o ponto perfeito, tá? É o nível de equilíbrio perfeito, ideal, entre salgado e doce em uma comida que faz você querer comer mais dessa comida, tá? É o sweet sour spot. Então, eles tentam atingir isso o tempo todo. Então, pensa em Nutella, por exemplo, ou algum chocolate. Mesmo se você ficar cada vez mais cheio, você não consegue se saciar, você quer mais daquilo. Coca-Cola, acredite se quiser, açúcar, mas também tem uma pitada de sal, hambúrguer. Até a salada do McDonald's leva açúcar, você tem uma ideia. E eu acredito que existe um ponto ótimo para comunicação social também, um nível ótimo de salgado e doce que faz você querer mais daquela pessoa, daquela comunicação, daquela relação. Então, se você atinge esse ponto ótimo, esse ponto maravilhoso na comunicação com o homem, o homem, ele pode sim ficar viciado em você. Ele não vai ser capaz de ficar sem uma dose adicional de você, que nem quando a gente começa a comer o Nugget, sabe? Você não consegue parar, meu Deus, eu quero mais o McDonald's. Então, eu vou agora te dar três situações que eu tenho certeza que você já viveu. E as respostas em ponto ótimo para cada uma dessas situações, beleza? A primeira situação que você já viveu, certamente, é quando o cara não sabe o que vocês vão fazer de noite. Então, ele não tem um apensamento do programa. Então, ele te manda uma coisa tipo, pô, e aí, o que a gente vai fazer hoje? E a sua resposta interna é caceta. Pô, cara, você decide, você é homem, vai lá, o seu papel é me chamar para sair e ter um plano para decidir qual é o lugar. Só que você não quer parecer agressivo, você não quer mandar uma resposta assim para o cara, porque, pô, o cara não fez nada totalmente errado. O cara só não se planejou. Então, em vez disso, a resposta que eu te sugiro, que é o ponto ideal de equilíbrio, é o seguinte. Olha, eu sei que eu adoro planejar, mas eu acho que vai ser mais divertido hoje se você decidir. E aí, você manda um smile piscando. Bom, você vai saber o que você acaba de fazer com essa mensagem? Eu vou te dizer. Você está dizendo o seguinte. Olha, eu não pretendo que você faça planos para sempre, mas agora ele está no comecinho, nesse estágio de sedução, de conquista. Ia ser muito mais divertido para mim se você se tomasse, assim, a realização que está na hora de você tomar uma iniciativa. Segundo cenário, ele te manda uma mensagem do tipo, poxa, aí, tem um bar legal aqui no meu bairro. Vamos para lá? E você sabe que da última vez que você saiu com esse cara, sabe? Sempre foi naquele lugar. Ou sempre foi naquele lugar pertinho da casa dele. E vocês moram longe. Então, você sente que está na vez dele, e vir um pouco mais para perto de você. Ou, pelo menos, poxa, se encontrar no meio do caminho. Mais uma vez. Ele não fez nada errado até aqui. Ele não fez nada totalmente errado. Mas você gostaria de usar esse momento para treinar esse cara a correr atrás de você, a entregar um pouco mais de valor do que pegar de você. Então, em vez de engolir o sapo e falar, beleza, vamos para lá, ou levar isso muito a sério, você manda uma mensagem que, olha, está no equilíbrio perfeito, que é o seguinte. Opa, você é sempre preguiçoso assim? É a sua vez de vir para cá. Beijinho. E aí, manda um smile, mandando um beijo para ele. O que você está fazendo com essa mensagem? Isso está mostrando que você pode chamar a atenção diretamente por um determinado comportamento dele, mas de uma forma que você está brincando, que você está sendo divertido, que você está sendo leve, que você está levando na esportiva. O que vai levar a gente para o terceiro cenário. E isso é para quando vocês já marcaram um encontro, já saíram, mas, às vezes, está chegando naquele momento de sair, e ele não está mais se comunicando com você. Sabe? Para marcar os detalhes. Então, tipo, chegou umas horas antes e você não tem ideia, vocês vão sair de verdade. O cara falou com você na segunda, chegou na sexta, que vocês deveriam ter saído, e os férias não falaram, olha, está tudo por alto. E talvez, não porque ele seja um cara mau, mas porque, de repente, ele está muito ocupado, mas 100% ok, não está, não está não. Você está incomodado. O cara combinou com você, chegou a sexta, fica aflamada. Então, você pode ser passiva e continuar esperando ele te dar um sinal de vida, ou então você pode enviar uma mensagem, como é que eu vou te sugerir agora. Oi, eu devo presumir, então, que a gente não vai sair hoje, né? Eu não tive notícias suas e eu tenho coisas que eu gostaria de fazer se a gente não fosse sair. Pronto. Você, na verdade, a beleza dessa mensagem é que você não está, assim, colando em alto, você não está se dirigindo a ele de forma grossalha, você está sendo gentil e, ao mesmo tempo, tendo uma exigência elevada em relação ao seu tempo. Você está mostrando que o seu tempo vale muito. Você está mostrando para ele que se você, assim, se você não siga um único melhor com ele, você vai procurar uma outra coisa para fazer e que está tudo bem. Você não está chateada com ele, mas você está mostrando que você tem coisas para fazer. E por que as pessoas ficam com medo de mandar umas mensagens desse tipo? Você sabe? As pessoas têm medo de mandar esse tipo de mensagem porque elas têm medo que a exigência delas espantem a oportunidade que elas estão tendo de sair com alguém. Então, deixo-me ser muito franco, muito direto com você, muito honesto. Essas mensagens, elas provavelmente não vão aumentar a chance de você ver o cara que você quer essa noite. Mas, certamente, elas vão aumentar muito as chances dele querer ver você amanhã ou depois de amanhã. Veja só, essa comunicação, quando ela está no equilíbrio certo, não é sobre ganho no curto prazo, não é sobre ganhar hoje, é sobre a atração no longo prazo, é sobre você conquistar uma pessoa de verdade, sobre a pessoa querer mais e mais de você. E se você agir criando uma atração genuína no longo prazo, não hoje, não amanhã, mas, assim, a gente sabe que com o tempo os padrões certos estão aparecendo, você vai se comunicar direito e o cara certo vai aparecer. E a beleza disso que a gente está conversando hoje é comunicar suas exigências e criar atração são basicamente a mesma coisa. E se você entende isso, você entende que está tudo bem. E quando você entende isso e passa a comunicar isso de forma interessante, divertida, sexy, você passa a se tornar uma pessoa mais sexy, mais interessante. E isso faz com que outras pessoas queiram estar perto de você. Então, esse é um dos segredos da comunicação, principalmente quando a gente conversa por mensagem. E se você gostou dessa dica, eu tenho uma notícia muito interessante para você. Eu em breve vou estar lançando um curso só para mensagem de texto, só para troca virtual de comunicação, porque eu vejo que tem muita gente com dificuldade. Se você tem interesse, fica ligado, se inscreve no canal. Se você gostou dessa dica, também se inscreve no canal para não perder nada. E ao longo dos próximos dias eu vou estar te dando mais informações sobre como se comunicar de forma adequada via mensagem de texto, via aplicativo, via internet. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, não esquece que você quando curte, você está mostrando para o YouTube, para o algoritmo do YouTube, que o vídeo é bom. E aí você está ajudando mais pessoas a verem essas mensagens. E se você já passou por essas situações, deixe nos comentários uma historinha sobre o que você fez para resolver ou se não resolveu. Eu vou estar lá, muito curioso para saber. Tá bom? Eu estou pensando também em fazer uma live com respostas ao vivo. E se você tem interesse em participar dessa live, por favor, também deixe avisado aqui nos comentários. Eu entendo que nesse tempo de quarentena é difícil para todo mundo e por conta disso estou querendo preparar alguma coisa diferente para estar ao vivo aí com vocês. Tá bom? Beijo grande e eu vejo vocês amanhã.